Eu até posso mexer o tutu, mas não me fica bem. Além disso, quem tem que mexer o tutu esta noite é aqui a Fanny e a Cátia. Olá meninas, boa noite. Como é que vocês aceitaram este desafio? Há tanto tempo que eu não te via. Tu cresceste, não é? Qualquer coisa, não foi? Ela cresceu e eu diminuí. Diminuí-te em quê? Fizeste uma lipospiração? É, tirei tudo e ela foi. Eu tirei a mim e ficou nela. Ah, foi? Foi assim? Foi, foi. Como é que aceitaram este desafio de aqui imitar a esta IT? Olha na brincadeira. Sim. Foi engraçado. Mas eu acho que estás um bocadinho nervosa, não sei porquê. É um nervoso miudinho, mas isto já passa. Mas aceitaram? O que se pode? Isso quer dizer o quê? Se bem me lembro, na Casa dos Segredos, vocês cantaram as duas, fizeram um dueto. É verdade. Mas é diferente. Sim, é diferente em quê? Porque a gente não via as pessoas. Pois. E agora? Aqui, vamos ver. Tem uma plateia. Grande. Eu já vi sim. E depois em casa são milhões. Mas vai ser divertido. Ai, 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 ainda estás a ficar pior. Não, não, vai ser divertido. Vocês gostam de cantar? Sim. Pronto. E conhece este IT? Mais ou menos. Mais ou menos. Fiquei a conhecer agora. Tudo bem. A Fanny tem desculpa porque vivo longe, não é? Ah, não interessa, mas tem lá os canais pertences. E tu sabes que IT também é o nome de uma ilha. Ah. Fica onde? Isso agora. Isso agora. Polinésia. Polinésia. Hã? Espanhola, francesa, holandesa. Francesa. Ena, temos aqui. O gosto acertar. O gosto acertar. O que é que foi? São as Taiti. Estás a ver as fotografias das Taiti. Pois é. Portanto, uma mais loura, outra mais morena. Exato. Aliás, uma tem um nome que eu acho que é Cati. Bem, eu não posso precisar. O que importa é que vocês vão mexer o tutu. É a verdade. O tutu e não só. Ah, não? Não, e não só. Porquê? Vão mexer mais coisas? Vão mexer todas. O corpo todo. Pronto. Então, minhas amigas, estão preparadas? Sim. Vai ser um começo de programa de arromba. É verdade. Desejo-vos muita sorte. Obrigada. Vou já para o elevador. Calmajinho, vá. Gostei muito. Aliás, vamos nos encontrar daqui a pouco. Obrigada. Ali em cima. Vá, Fanny, vai correr muito bem. Vão arrasar as Taiti. Aí vai, aí vai, portanto, a nossa Cátia e a nossa Fanny. Vão imitar as Taiti. Vão mexer o tutu. Vão mexer o tutu. Vão mexer o tutu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vão mexer o tutu. Vão mexer o tutu. Vão mexer o tutu. Abaixo do ombro, dá a cada uma perna. Mexer o tutu. Faz o que eu te digo, logo vejo-te boa bem. E não faz mal nenhum. Agora. Mexe o tutuzinho. E vem mexer o tutuzinho. Mexe o tutuzinho. Não vou passar em canção. Agora. Mexe o tutuzinho. E vem mexer o tutuzinho. Mexe o tutuzinho. Vou morrer este lugar. Tu, 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 tu. Mexe o tutu. Tu, 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 tu. Mexe o tutu. Tu, 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 tu. Mexe o tutu. Tu, 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 tu. Salto para a pista. Não se adrenalina do beijo. Mexe o tutu. Vem meanwhile caudモ en magra do beijo. Tu 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 Mexa o tutu, tutu-tutu Mexa o tutu, tutu-tutu Tutu-tutu, mexa o tutu-tutu É Cátia e a família! Olá, boa noite! Mas ela bem disse que ia mexer o tutu e tudo o resto. Exatamente, e mexeu muito bem o tutu, mas nós temos que contar uma história. Podemos contar a história de há bocado do ensaio? Podemos, não podemos? Eu no ensaio... Estavam com nós aqui, eu e o Gostam. E eu virei-me para a Cátia e disse... Estava ali em baixo. Ah, Cátia, fixa bem. Eu faço de Cátia. Fazes de Cátia. Tu fazes de Gostam. Portanto, no ensaio eu estava aqui com a Cristina e virei-me para a Cátia e disse... Cátia, fixa bem, Polinésia Francesa. O que é isso? É uma receita? Mas olha, é curioso, receita francesa, tem a ver com o meu gosto pela cozinha também. É gastronomia. Exatamente. O que é que eu percebi? És o máximo. É a Bolognese. Mas a Bolognese fica ao lado da Polinésia Francesa, é logo ali. Para mim podia estar até ao pé da China. És muito engraçada. Não, aliás, foram muito engraçadas aqui em Paulo, que não foi o Sr. Presidente. Vamos passar por ti, Luís Jardim. Uma avaliação, uma avaliação. É que, sabes, com tanto tozinho... Não fales do canto, fala de outra coisa qualquer. Não, é com tanto tozinho, eu estou completamente tontinho, não sei o que digo. Ficaste tontinho? Fiquei tontinho com tanto tozinho. Ficaste sem fala? Ficaste sem fala. Ficaste sem fala. Não é normal. Ficaste sem palavras, eu vou passar ao Zeca, o Zeca deve ter uma opinião. Não, mas passamos ao Zeca, saltamos a Alexandra. Vamos ao Zeca, então vamos ao Zeca e depois voltamos a Alexandra. Podem passar? Eles começaram muito durante a atuação destas queridas. O Luís estava a comentar... Aliás, reparámos bem, até o cabelo do Zeca ficou... Foi porque eu levei com o tutu na cabeça. Mas olha que veio de smoking, se faz. Se disseram que era a final, eu resolvi ver de smoking. É a final desta série. Pois, para a semana continua tudo. Vamos cá outra vez, acho muito bom. Com novos concorrentes fantásticos. Para a semana vem de t-shirt, então. Olha, gostei muito deste Haiti, gostei muito do tutu deste Haiti. E espero que continuei e que nos venham cá visitar mais vezes. Que gostei muito de ver esta apelação, está bem? Querida! A sério. Querida! Alexandra! Como sabe? Para já quero retribuir os vossos agradecimentos e os vizinhos ao júri no início do programa. Vocês hoje estão... Tu estás estonteante. Qual deles? Se ele fosse homem, não me escapava-se. E o Manel Luís, como sempre, muito elegante, como sempre um senhor, com imensa graça. Mas eu tenho que conversar que eu hoje... E esses beijos, necessariamente, são uma provocação. Mas eu hoje fiquei com este smoking de beijos para ti. Bésame, bésame muito, como se fosse esta noite, uma vez. Bésame, bésame muito, que tenho medo de perderte, perderte depois. Fizeram boa viagem, ainda bem. Quantas está em ti? Toda a gente sabe que são os... Olha, aquilo certo é que eu vou, com esta brincadeira toda, vou colecionando uns bachos teus. Levamos qualquer coisinha isto... Ouça isso, mexe em qualquer coisa. Ah, pois, não vamos agora entrar por aí, porque qualquer coisa adormecida em mim agora se permitou. Foi bigode, foi bigode. Mas a Taiti toda a gente sabe, são um grupo que faz imenso sucessos, já existe há algum tempo e faz imenso sucessos, especialmente sucessos de verão. Elas trazem o verão... Ah, não fazem no inverno? Não foste à Wikipédica, a gente? Não fui não, senhora, esta semana, não fui. Foste à taróloga. Elas não fazem sucesso no inverno? Não, elas são... é mais este género, é mexe o tutu e é com as minicaias, e são provocantes e queridas e assim, mas são umas lolitas. Muito bem, minhas queridas, como elas. Obrigada. António? Não, para mim não foi surpresa nenhuma, porque eu via a Casa dos Segredos e percebi que elas já lá mexiam muito bem o tutu. O que foi dar continuidade com a música. Estiveram bem, estiveram bem, estiveram bem. Gato e Tiffany, boa noite! Para mais de um galo! Que saudade! E agora sim! Sim!